Olá, amigos, eu sou o professor Paulo Sérgio e a nossa videoaula de hoje será Brasil República. Brasil República, aí está o brasão da República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889, século XIX, né não, moçada? Dom Pedro II, game over. Dom Pedro II foi embora para Paris. Ô, gente, que pensou que beleza? Você é deposto aqui no Brasil, aí chega e tal, você vai para Paris. É uma maravilha, né, gente? É uma maravilha. Dom Pedro II foi para Paris. Ai, nós aqui no Brasil. Tristeza. Senhoras e senhores, nós vamos falar da República. A República Brasileira se divide em alguns momentos. Nós vamos dividir a República Brasileira em República Velha, depois nós vamos entrar na Era Vargas e depois nós vamos para a Nova República. Dá uma olhada nessa imagem. Eu sei que você está olhando para essa imagem desde que ela apareceu, que você falou até de prestar atenção em mim. Eu acho até que eu vou tirar. Não, vamos lá. Presta atenção na imagem, por favor, mas não localiza a sua visão em partes da imagem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Veja só, quem que é essa mulher aí? Você também quer saber que é o telefone dela? Tem não. Essa mulher aí, gente, é a República. Você está observando? Não, gente, não é isso que eu quero que você observe. Observe que ela está dando uma mão, uma espada, que é a justiça. Ela tem aquela coroa de louros aqui na cabeça, que simboliza a vitória. E essa mulher, ela tem aquela touca que ela está usando, que se você for observar, essa touca está na Estátua da Liberdade. Essa touca está naquela mulher, naquela esfinge no dinheiro brasileiro. Ela representa a República. Agora, olha só que coisa interessante. Olha um monte de senhores que estão ao redor dessa mulher da República. Esses senhores aí, evidentemente, que eles são o quê? Brancos, ricos. Se eles viveram naquela época no Brasil, gente, eles com certeza são donos de terra, são ex-donos de escravos, são latifundiários, são os conservadores, são os caras que não querem que o Brasil mude. Aliás, não, eles até querem, porque agora eles são republicanos. Eles querem o fim do império e eles querem que o Brasil seja uma República. Agora, por que a República Brasileira está ali, está seminua com os seios de fora? E olha os seios da República, não olha tanto, mas perceba que os seios da República são opulentos, são fartos, não para o povo. Os seios da República Brasileira serão apropriados pela elite brasileira, que vão literalmente mamar nas tetas do governo. E aí, gente, já começa mal, porque República é coisa de todos. No Brasil, não. No Brasil, não será coisa de todos. É por isso que o governo do presidente Lula, recém encerrado, tinha um slogan que parecia uma besteira. Brasil, país de todos. Pra que você tem que afirmar isso? Tem que afirmar porque a realidade é diferente. A realidade não é a República. A realidade brasileira é que esses senhores, esses senhores que são brancos, ricos, ex-escravocratas, eles transformaram a República numa coisa privada. Em algo que seja deles. Porque se tem uma característica que a República, que a elite brasileira tem, é o egoísmo. É impressionante como a elite brasileira é profundamente egoísta e corruptível. E corruptível não, minto, corruptora. Porque a elite brasileira, não toda ela, evidentemente, é capaz de corromper o sistema do qual ela mesma faz parte. Então, senhoras e senhores, nós vamos trabalhar a República Velha. E essa República Velha, ela começa com uma coisa que nós vamos chamar de República da Espada. Quem é que está ali no cavalo? Ele, o herói. Se é que eu posso chamar de herói? O Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, até o último minuto, estava ali, ó, pau a pau com Dom Pedro II. Até o último minuto. Oportunamente, ou oportunistamente, o que ele fez? Ele vai lá e proclama a República. E tudo muito civilizado. Gente, ninguém morreu, ninguém deu um tiro. Ah, o Paulo está defendendo a violência. Não. Eu estou dizendo para você que a República Brasileira foi um fenômeno o quê? Pacífico. E quem é esse cidadão que está ali do lado? Quem que é esse daí? Outro Marechal. A República da Espada. Por que que é da espada? Porque é o momento em que o Brasil vai ter dois Marechais do Exército Brasileiro como presidentes. Então nós vamos ter a República da Espada.